Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando Sea of Solitude. Lembrando que se vocês estão gostando desse jogo, por favor, já deixa o like e o comentário no vídeo e vão me seguir em todas as redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, ok? A Kai, a gente acabou de descobrir um pouquinho mais sobre o passado dos pais dela, cara, uma coisa que a gente não tava descobrindo até então. Ó, agora, Flora, eu sei que as coisas estão sendo difíceis ultimamente, sim, eu tenho o celular de você. Sunny e Kay também, você nunca está aqui. Isso de novo não, eu já te falei, eu preciso de trabalhar. Eu demorou muito tempo pra conseguir essa posição, eu não quero perder isso. A Kay tem 20 anos agora, ela pode tomar conta dela mesma. E a Sunny tem você. Olha, eu estou exausto, vamos falar sobre isso mais tarde, ok? Ok, tudo bem, está um dia lindo, vamos tentar não estragar isso. Ok. E esse lugar é ótimo, não é? É maravilhoso. Eu preciso te mostrar uma coisa. O que é? Vamos só falar que a gente vai dar um passeio de barco. Eu já vou voltar pro que eu tava falando antes, tá, gente? Só quero traduzir aqui direitinho o negócio. Você está vendo a casa ali? Sim. Você gosta dela? É uma casa legal. Bem. É nossa agora. Como assim? Compraram uma casa? O que? Você está falando sério? Sim. Deixa eu estacionar o barco aqui, senão eu vou... Ó! Isso é. Legal. Ih, ele não gostou muito. Ele não gostou da casa nova, gente. É uma casa bonitinha, olha bem. Mas como eu tava dizendo no último episódio, a gente começou a descobrir um pouco mais a história dos pais da Kay e do casamento deles, que não ia tão bem assim, não. Tô dando uma olhada aqui atrás, só pra gente ver como é que é. Tem uma casa de ferramentas aqui atrás, parece. É muito bonitinho isso aqui, gente. Olha só. Ó, que casinha fofa. Deixa eu ver se tem algum pássaro, alguma coisa aqui, mas tô achando que não. E a corrupção tá ali, ó, esperando que a gente vá lá limpar tudo. Mas que casinha fofa. Tem até o negócio do porto ali, muito bonitinha essa casa. Tá, mas ok, vamos limpar a corrupção aqui, vamos ver o que que vai dar. Se bem que eu não tenho que limpar, eu tenho que seguir. Pensa todas as coisas que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer churrasco no verão, relaxar no jardim, você pode até trabalhar de casa. É que isso veio tudo tão de repente. Vamos entrar, você vai amar. Ok. A gente vai ser tão feliz aqui, eu prometo. Ih, deu ruim. A gente não precisa nem entrar na casa pra saber que deu ruim, né? Mas é muito bonita essa casa, gente, tô apaixonado por ela. Muito fofo. Tá, mas vamos conseguir a corrupção aqui e ver o que que vai dar. Quatro anos atrás a gente comprou a casa. Então, a casa da minha família era só uma coisa pra tentar salvar o casamento. Foi uma mentira desde o início? Eu não quero falar. Por que você não entende isso? Nossa família está caindo porque você não quer falar. E tudo que a gente precisa fazer é um ouvir o outro e ajudar um ao outro. Não. A gente já tentou isso por muito tempo. É, gente, é um casamento que estava de fato indo mal. Kay, acorde. Vamos brincar. Olha isso, gente. O que está acontecendo? Mamãe, papai. Olha o monstro ali, gente. Que horror. Por que você não quer falar? Você fala o suficiente por nós dois. Tudo que eu quero é um pouco de paz. Mas você sempre está resmungando e reclamando e me desrespeitando. Me deixe em paz. Cruzes, gente. Que coisa pesada. Olha bem esse monstro. Parece uma medusa. Olha isso. É a nossa mãe aqui, gente. Esse monstro é a nossa mãe, eu acho mesmo. Tadinha. E aqui é o nosso pai. Está aqui o pai e o camaleão. Ok, já vou, já vou. Acho que tem que pegar um negócio aqui, ó. Essa lembrança aqui em cima. Pega lá, menino. Tu consegue chegar lá, né? É, a gente vai... Ai, ele está atacando a mãe. Para de atacar a mãe. Posso fazer a luz agora e ir para onde? Ai! O bicho, ele me ataca? Mas espera aí, para onde vai o Flare? O Flare vai lá para a mãe. Ok, mas eu achei que o bicho ia pegar. Pega ali, menino. Pega o brilho ali para mim. Pega ali. Para cá, ó. Aqui, aqui. Pegou? Ah, está agora que ele pegou. Pegou uma... Ah! Quando ele solta essa onda, eu acho que tem meio que sair correndo, gente. Senão vem os bichos mal atrás de mim lá. Se você se esconder sozinho, nada vai melhorar. Na verdade, eu estava bem sozinho antes que você... Antes que você me obrigou a encarar tudo isso. Que coisa toda. Eles estão falando agora. Por que não está funcionando? Por que vocês ainda estão gritando? Está aqui a outra lembrança, gente. Está aqui. Mas agora tem só os bichos ruins. Vai lá, amigo. Pega lá para mim. Rápido, rápido. Peguei. Peguei. Limpar de novo essa corrupção? Ou tem mais para eu pegar, será? Aqui tem outra. Vem cá, menino. Pega aqui. Ah, quando eu uso o Flare, os bichos vão embora. Tá, entendi, entendi, entendi. Tem que usar o Flare, então, que limpa tudo. Vamos limpar de novo essa corrupção. Que os pais continuam batendo boca, gente. A gente era feliz no início, mas não era o suficiente para você. Era? O quê? Não. Você queria ter uma família. Você queria ter filhos. Você estava falando sobre filhos o tempo todo. As pessoas falam muitas coisas quando se apaixonam. Eu não posso acreditar que você... Por favor, parem de brigar. Eles estão ouvindo um ao outro. Ajudem um ao outro. Porque isso não é o suficiente. Porque vocês não podem fazer funcionar. Calma aqui. A gente vai tentar resolver isso. Uma coisa que eu estou achando muito legal dentro dessa série, pessoal, que vocês estão dando várias teorias nos comentários sobre o que pode estar acontecendo, por que a Kay já... Uma coisa que a gente concordou é que, com certeza, a Kay já visitou esses lugares antes e que um dos monstros principais eu também acho que é a Kay, sim. Ou seja... E é a Kay também que está deixando esses bilhetes nas garrafas. Então, isso é um lugar recorrente que ela já veio antes e, por algum motivo, ela está tentando corrigir todas as coisas do passado dela agora. Então, vocês estavam mentindo sobre querer filhos? Não. Talvez eu quisesse ter eles, mas você não soube esperar. Eu achei que ajudaria. Como? Você estava se afastando. Eu pensei que a gente tivesse um pouco... Seria melhor para você. Não, para nós. Eu tentei de tudo para te fazer feliz. É, gente. Filho não salva casamento, gente. Então, é a minha culpa. Eu fiz tudo pior. Não fez não, Kay. Então, não tem culpa de nada. É, gente. É bem o que eu estava imaginando. O casamento dele estava... Estava se afastando. Estavam ficando chateados um com o outro. Estavam ficando cada vez mais distantes. E a mãe da Kay provavelmente achou que era uma boa ideia ter um filho para ver se o casal ia se unir. Acho que isso rola muito na vida real e acho que é uma péssima ideia porque já é um casamento com problema e o filho é mais uma questão para eles pensarem. Então, não sei. Acho que filho não salva casamento, gente. Mas quem sou eu para falar, né? Nem casado sou. Vamos limpar mais essa corrupção aqui que acho que é a última vez agora. É, agora a gente liberou o Glow e vamos ver o que mudou aqui. A gente ainda consegue arrumar isso. Vivienne, não. A gente não. Você sabe que a gente já tentou tudo o que a gente podia tentar. Eles vão se divorciar. Como eu poderia criar crianças aqui? O que eu estava pensando numa casa sem amor? Não, não, não. Pare. Eu sempre amei você. Todos vocês. E eu ainda amo. Eu não quero que as nossas crianças passem por isso. Por isso que às vezes eu tenho que deixar... Às vezes você tem que abrir mão. Eu não quero. Então você pode seguir em frente, curar. Olha a cara dela, gente. Estou com pena do monstro e da mãe. Oh, não. Kay. Kay. Princesa. Ela desmaiou, gente. O que houve com ela? Morreu? Ela está falecida. Não morre, Kay. Olha. Vieram nos... Ah, são os nossos pais, gente. Primeira vez que a gente está vendo eles. fofos. Eles estão chorando também. Saiu a lagrima nela dos dois. Oh, o Sunny já virou humano, entre aspas, de novo. A Kay falta virar humano ainda, para a gente ver a forma real dela. Acho que a gente está conseguindo meio que resolver as coisas, não? Pelo menos dos nossos pais. Parece que a gente conseguiu fazer com que eles não são mais monstros. Acho que a grande questão ainda é a Kay mesmo. Que é a protagonista disso tudo, né? Tadinha dela, gente. Está na água de novo. Acho que ela vai acordar agora, não? Ah, está lá no barco, ó. O Sunny, então, e os nossos pais estão lá já. Mamãe, papai, não. Falta gente para o barco. Eles também viraram humano. Então, eles fizeram a coisa certa. Estou muito feliz por eles. Falta tu, Kay. Mas eu ainda sou um monstro. Pois é, vamos tentar resolver isso o quanto antes, para tu poder se juntar a eles. Será que soltar um flare aqui ajuda? Flare pede para a gente ir lá para o barco. Então, vamos lá. Lá vamos nós. Acho que a gente não vai conseguir subir nele, gente. Acho que a gente vai chegar perto e vai acontecer alguma coisa. É, ó, a gente não consegue ainda. Eu não consigo te entender. O que mais eu tenho que fazer? É, o flare manda ficar no barco. Acho que vamos ir seguindo eles, então. O Sunny está banando para a gente. Tem um monte de planta presa atrás do barco. É. Acho que a Kay só vai conseguir se juntar a eles quando ela virar humana também, gente. Vamos ir seguindo aqui, ver onde a gente vai parar. A música está ficando mais triste. Eu nunca pensei que eu chegasse tão longe. Sunny, os meus pais. Tanto sofrimento. Meus pobres pais. Estou muito feliz que eles estão bem. Eles parecem aliviados agora. Até felizes. Ih, raios. Aquele monstro estava parcialmente certo. Mas como eu vou saber quando eu tenho que parar de ajudar e abrir mão? Eu sei que a mamãe e papai amam um ao outro. Eu não entendo como você pode amar alguém tanto e, mesmo assim, dizer adeus. Falando em adeus, eu não vejo a garota faz um bom tempo. É tão estranho. Eu sinto falta dela, mesmo não sabendo quem ela é. Olha, está tudo de neve agora, gente. Está ficando frio. Ih... Ah, é aquela estátua de novo. Tadinhos, gente. Estão morrendo, eles vão congelar no barco. Capítulo 9. Ninguém me entende a não ser você. O barco está até emperrado aqui. O barco não sai do lugar. Então vamos a pé mesmo. É que é meio de gelo, gente. O fire manda ele lá pra frente. Família, aguardem aí que eu já venho, tá? Mas isso que ela falou, eu não entendo como alguém pode amar alguém e, mesmo assim, ter que dizer adeus. Às vezes é o que precisa fazer, gente. Glowy, eu estou feliz que você está aqui. Espere por mim. Legal que mudou um pouco a paisagem do jogo. Está ficando um pouco repetitivo já. Aquela coisa sempre escuro, colorido. Gostei que ficou com neve agora. Está congelando. E o Glowy está lá longe da gente. Ih, Kai, tu não desmaia. O que é que houve? Mais um monstro. A gente está em uma... A montanha toda está se mexendo, é isso? O que é que houve? O que é que houve? O que é que houve? Olha que lindo, gente. Que cachorro lindo. Cachorro não, lobo. Sabe o que é isso? O que é que é isso? Eu estou muito feliz em te ver. Eu senti tanto a sua falta. Quem será que é esse? É você. Claro que é. Oh, Deus. Eu senti tanto a sua falta. Tanto. Eu tenho tantas coisas para te dizer. Tudo o que eu aprendi ouvindo. Será que o Jack é o namorado dela? Olha ali. O que? O que houve? Por que você me machucou assim? Eu estava só abraçando você, eu juro. Espere. Eu acho que é o namorado dela, gente. Não vá. O que foi que eu fiz? Por favor, me desculpe. Acho que é o namorado dela. Garota, Jack, o que acabou de acontecer? Será que eu tenho que pegar as coisas de lobo aqui? Peguei um pedaço, tá? E agora eu tenho que ir indo para lá? Será que eu tenho que botar o pedaço de volta? Isso é uma parte do rosto do Jack. Eu vi alguma coisa por baixo. Uma coisa escura. É, ele estava que nem os outros monstros, gente. O que eu fiz para machucar ele assim? Eu consigo arrumar isso. Eu vou levar isso de volta para ele e vou curá-lo. Posso derreter o gelo? Arrasou, Kay. Poderosíssima. Oh! Glow, você está aqui. Mas a parte do Jack desapareceu. Kay. Você veio para levar o Sunny na escola só para me beber? Bem, o Sunny tem mais uma meia hora de aula. Eu talvez tenha tempo para você. Ah, você sabe que eu sou louco por você, né? Eu escuto essa frase o tempo todo. Então, eu não sou o seu único amante? Bem, se você conseguir me convencer que você merece, talvez você pode ser o único. Eu acho que eu consigo te dar uma demonstração das minhas habilidades. Venha comigo. Hum, está ficando danadinha, hein, Kay. Bem, eu vou ir seguindo o Glow. Isso foi bem no início da nossa relação. Realmente, faz dois anos, ele era o homem mais amável que eu já conheci. Não estou gostando. Não sei o que foi que deu exatamente com a relação deles, mas claramente coisa boa não foi. Ui, o monstro de novo. Monstro cruel, tá? Isso é sério. Me escute. Fala, monstro. Não, o Jax está aqui. Eu estava indo me desculpar. Por favor, se você continuar assim, você vai se destruir. Se você continuar atrapalhando o meu caminho, eu vou te destruir. Kay, por que você não escuta? Tá bom, o monstro ficou quietinho, eu vou vir para cá, então. Vamos limpar a corrupção. Será que eu vou ter que fazer o negócio de focar para tirar o monstro do meio do caminho? Estou achando que sim. Não, esse aqui ainda está escuro, tem que limpar outros, então. É para onde o Flare manda ir? Lá em cima. Tá, beleza, a gente tem que dar um jeito de subir. Eu não mal posso esperar para ver o Jack novamente. Eu reconheci ele imediatamente. Isso deve significar alguma coisa. Tá, aqui tem uma escada. Vamos limpar a corrupção lá de cima. Que eu acho que esse vai ser o amarelinho que vai dar aquela energia para a gente focar nos outros lugares lá. Aqui tem mais uma corrupção, ok. É isso. Dessa vez eu vou deixar com que o monstro me deixe sozinha, me deixe em paz para cima. Vamos conectar. Tem que focar lá no de baixo primeiro. Cara, essa parte de focar, eu não sei se eu que faço errado ou se o jogo é assim mesmo, mas... Olha, não é fácil focar no negócio lá. Ah, é no monstro mesmo. Você aprendeu tanto ultimamente, você está quase lá. Você sabe o que fazer agora, não sabe? Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou usar tudo o que eu aprendi para ajudar o Jack. Ele precisa de mim. O quê? Não. Opa, acho que eu caí no lugar que eu não deveria ter caído, mas tudo bem. Como é que eu subo para lá agora? Por aqui, ó. Um pequeno erro no meu salto. Como é que eu subo lá, gente? Nessa mesa aqui? Ah, não. Foi daqui que eu vim. É, daqui, ó. Sobe aqui mesmo. Lá está o monstro horroroso. Tá, eu tenho que conectar com outro negocinho lá então. Agora acho que vai dar para conectar com ele, eu espero. O Flare manda ir para onde agora? Ué, cadê o Flare? O Flare manda ir para cima desse negócio aqui agora? Então ainda não é aquele lá o final. Deve ser três desses espalhados por aqui então. Isso aqui parece uma... Uma torre de antena de TV, alguma coisa assim. Como é que eu chego lá? Aqui tem uma escada. Ok, boa. Deve estar bem lá naquela ponta a corrupção para a gente limpar. Cadê? Ah, eu posso assustar um pássaro aqui. Tá, assustei. Vocês me falaram que o pássaro, ele revelava um pouco o mapa. Para a gente olhar como é que estava o mapa e tal. E aí, Flare? Tem que subir mais um nível aqui, mas não dá? Ah, aqui, ó. Está aqui ela. Está boa. Bem na pontinha essa, hein? Quase caindo do precipício. Tá, terminando de limpar aqui. Vamos conectar. Vamos lá ligar com o monstro. Se bem que esse aqui, eu não sei se não tem que conectar lá com o de baixo. Daí com o de baixo a gente conecta lá no outro, gente. Deixar virar aqui. Está quase conectando com... É, tem que conectar com o lá de baixo primeiro, para depois a gente... Esse aqui não dá para ir direto no monstro, não. Tá, conectou. Agora vamos lá embaixo conectar nesse. E daí a gente atinge o monstro com o golpe final, eu espero. Se bem que eu não sei se esse monstro não está tentando nos ajudar. Isso é por ficar entre eu e o Jack. Como esse monstro, eu acho que é a própria Kai, talvez seja a Kai depois de todo o processo, já que ela já teve aqui antes. Talvez seja a própria Kai tentando impedir ela mesmo de fazer isso, deixar as coisas como tem que ser. Kai, pense no seu pai. Eles não te ensinaram nada? Eu não teria visto eles se você tivesse me parado. Eu estava tentando fazer com que você não se machucasse mais. Você sabe o que é machucar? Isso é natural. A gente luta. Isso é o que a gente faz. Olha o Jack lá no fundo. Pare de falar como você me conhecesse. Kai, pense sobre isso. Estou implorando. Quem vai, de fato, ajudar você a mudar? Ele vai. Ele me ama. Não, Kai. Você não entende. Eu entendo tudo. Isso é amor. Você não entenderia. Tá, o monstro foi. Agora o Jack está lá livre para a gente. É a Kai mesmo, o monstro, ó, gente. Olha, me desculpe sobre a sua concha. Você está com frio? Não. Estou com medo. Você não precisa ter. Eu sei o que eu estou fazendo. Kai, você não vê o que você está virando? Você realmente não entende. Eu acho que a Kai está virando um monstro mesmo. Está virando esse monstro ali. Será que o monstro é ela mesmo tentando se salvar? Estou achando que sim. Não tem uma garrafa a mais. Faz tempo que não aparece a garrafa. Ali está o Jack. Oi, Jack. Jack, me desculpe. Eu machuquei você. Eu não sei como isso aconteceu. Kai, não se preocupe. Eu estou feliz que você está aqui. Você está tão fofa com essa mochila. Eu estive carregando isso o tempo todo. Vai machucar o resto dele? Estou aqui. Escute. Eu vou te ajudar. Eita. Piorou, Kai. Piorou. Não fale comigo como se eu estivesse doente. Eu estou bem. Me deixe em paz. Não, por favor. Eu só quero ajudar. Eu lembro agora. Algumas vezes ele se irrita por nenhuma razão. Eu quero ajudar ele muito. Tem que ter algum modo de salvar ele. Eita. E aí tudo vai ficar bem de novo. Olha a menina lá, gente. Está tentando derreter o gelo, eu acho. Você estragou tudo. Você devia ter deixado eu falar. Não. O que? Olha o que ela virou, gente. E agora, gente? O que aconteceu com você? Eu tenho que pegar o pedaço do Jack ali? Será? Que horror, gente. Sai, guria. Eu acho que eu tenho que pegar isso... Filhas da mãe. Vem aqui. Me devolve o pedaço do meu namorado. Vamos, 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 Kay. Vamos, Kay. Vamos, Kay. Vamos, Kay. Derrete, 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 derrete esse gelo. Que susto. O que essas meninas viraram, gente? Tá, pronto. Agora eu acho que vai. Capítulo 10. Pintado de preto. Eu estou bem. Por favor, pare de me perguntar isso. Me desculpe. É só que você deixou a festa tão cedo sem me falar nada. Sim, Kay. Eu deixei a festa porque eu queria ir embora, ok? Ok. Agora os nossos amigos e eu estamos pensando... O que que houve, será? Eu odeio festas, ok? E os seus amigos fazem piada de mim. O que? Você saia com a gente o tempo todo. Além disso, eu nunca tirei com a sua cara. Eles amam você. Eu amo você. Me desculpe. Eu não sei como lidar com pessoas ultimamente. Eu me sinto estranho. Como se eu não pertencesse aqui. Ah, vamos lá. O seu trabalho tem sido exausto. Tem sido cansativo ultimamente. Talvez você viste mais abraços. É, talvez seja isso, ok. Corre, Kay, corre, Kay. Corre, Kay, que os bichos estão chegando perto, Kay. Isso foi o último ano. Talvez os abraços façam que ele se sinta melhor. Ai, sai daqui, ô criatura do mal. Ai, desgraçadas. Elas vão levar lá... Não estão de jogo, elas vão levar lá pro início. Saiam daqui, criatura. Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Ah! Você ia estragar tudo. Ah, não, gente. Tô ficando de cara com essas criaturas. Será que eu tenho que ir pro outro lado, então? Mas como é que elas passam mais rápido que eu ali? Eu não consigo competir com elas, só sei lá, pro outro lado. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Cadê o gelo? Cadê o gelo que eu tenho que ir? Aqui. Vamos, 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 vamos. Eu tô soltando esse flare o tempo todo, só pra... Ai, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Derrete, derrete, derrete. Tá. Acho... Sai daqui, criatura. Tá. Saíram, boa. Jack? Ai, que susto, gente. Tá lá em cima ele lá, ó. Ele está agindo tão estranho. Está começando a me assustar. Vamos pular, vamos seguir, vamos ver o que que tá rolando. A música tá ficando mais tensa também? Por que você está me ignorando? Relaxa, você está me estressando. 14 dias, 14 dias desde que eu vi você da última vez. Eu não sabia se você estava morto, machucado. Você não pensou sobre como eu poderia me sentir, mesmo que por um segundo? Não, Kay, eu não estava pensando sobre os teus sentidos, enquanto eu estava no lugar mais escuro possível. Desculpe que nem tudo é sobre você. Lugar mais escuro o quê? Você está me assustando, Jack. Por favor, Kay, por favor, me deixe em paz. Eu só vou causar dor. Não, eu te amo. Você não está sozinho. Estou aqui com você. Eu não quero isso, não mais. Me deixe em paz. Está borrado, mas eu acho que eu me lembro disso. Foi recente, um mês atrás. Ela tem que vir pra cá. Será que é aqui por cima? Tá, tem que pegar mais um desses negócios. Com essas desgraçadas que ficam roubando o negócio de mim. Essas danadas. Mas eu não sei o caminho que eu vou ter aqui. Acho que é só... Ô, bicho. Bem, muito longe eu fui. Só pode ser por aqui, será? É. Tem que ir pulando por cima. Eita, mano. Eu não sei se esse brilho ajuda ou não, mas eu vou soltando. Mas como é que eu vou sair daqui? Não era por ali, então, gente. Pera aí que agora tem que achar algum outro caminho, então. Se não era por ali, mas por onde eu vou? Por aqui por trás, será? Só pode ser por aqui, então. Corre, bicho. Corre, bicho. Senão que elas... Elas estão chegando, meu Deus. Tá, tá lá, tá lá, tá lá. Vai, 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 Kay. Vai, Kay, vai, Kay. Coisa chata esses bichos, gente. Vocês estão do mal isso aí. Derrete, 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 derrete. Antes que ela chegue, ela tá chegando. Derrete, derrete. Tá, foi. Ufa. Parece uma árvore lá no fundo. O que é aquilo ali? Me deixa em paz, me deixa em paz. É o monstro de novo aquele lá, ó. Jack? Eita. Alguém tá cantando alguma coisa? Olha lá. Me deixa em paz. Ele está sendo atacado pelas coisas. Deixa ele em paz. Tá, e aí? Eu sei como destruir isso. Eu já fiz isso antes. Tá, e aí? Será que eu tenho que pegar os pedaços dele e destruir tudo? É, ó. Tenho que pegar as coisas aqui. Vai, Kay, vai, Kay, vai, Kay, vai, Kay. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre, mulher. Tem que destruir cada uma dessas coisas aqui. Tá que vai dar certo. Espera aí. Derrete, derrete, derrete. Um foi, muito bem. Agora tem que limpar. Eu só não gosto de estar com pessoas em volta de mim. Eu não aguento mais. Mas as pessoas te amam. Seus amigos, seus estudantes. Kay, é tudo falso. Eu sou falso. Ah, agora mudou. Tá ficando difícil o negócio aqui, gente. Mas calma que vai dar certo. Vamos vir aqui. Vou pegar mais dessa ponta aqui. Eu acho que é mais difícil por enquanto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 Kay. Corre, Kay. Corre, Kay. Vou tentar ir pro do meio ali agora. Ou pra essa aqui, vai. Já que a gente chegou aqui. Derrete, derrete. Derreteu, ok. Tudo o que eu faço é machucar pessoas. Você nunca me machucou. Isso não é verdade. Lembra de todas as vezes que eu não estava lá por você. Mas você sempre teve um bom motivo. Eu só não, não... Ah, é, tá. Que elas continuam lá agora. Vou vir por aqui, então. Você está quebrado. Ah, agora elas estão bloqueando o caminho ainda. Já estava difícil. Vai ficar mais ainda. Derrete, 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 derrete. Tá, falta só mais um grupo agora, gente. Então você não está bem. Tudo bem. Esse não é o ponto. Sem eu, você vai ser feliz. Eu estaria sozinha. Sem você, eu estaria perdida. Isso não é verdade. Eu deito na cama todos os dias, perguntando por que eu deveria levantar. Eita. E daí eu vou pro trabalho, parece tudo bem. E daí eu odeio tudo de repente, novamente. Tudo bem. Isso acontece com todo mundo, até mesmo comigo. Essa coisa não é sobre você. Kay, para de tentar ajudar. Está só piorando, eu acho, Kay. Ai, 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 Kay. Ai, ai, Kay. Corre que os bichos estão chegando. Tá, esse é o último, né? É o último. Vai, derrete, 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 derrete. Tá, derreteu. Boa. O que se eu realmente não estiver bem? Então, deixe-me ajudar você. E se você não puder me ajudar. Kay, me escute. Eu preciso lidar com isso sozinho. Eu não consigo fazer isso se você estiver na minha vida. Você precisa me deixar ir. Será que a gente se matou, gente? Eu preciso trabalhar em mim mesmo agora. Sem ter o apoio de mais alguém. Nós dois precisamos. Você entende? Não, eu consigo dar um jeito nisso. Não me deixe sozinha. Encare isso. Esqueça de mim. Esqueça de nós. E Kay, tome cuidado. Tome conta de você. Voltou a ficar tudo escuro de novo, gente. E a mochila... A mochila explodiu, gente. Bem, eles terminaram o namoro e foi isso que começou toda a treta mais pesada com a Kay mesmo. E o monstro tá ali de novo. Esse parece o início do jogo, mas acho que não é. Eita, Kay. É, o monstro tá em volta da gente definitivamente. De novo. Mas muito bem. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês estão gostando dessa série, não esqueçam de deixar o like e comentário nesse vídeo, que isso me ajuda bastante. No próximo episódio, a gente segue a história da Kay. Acho que a gente tá chegando no final já. Ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.